Eu nunca tive sorte. As coisas simplesmente funcionam para algumas pessoas, não para mim. Mas eu não deixo isso me abater. Quando você espera que todos os dias seja uma batalha difícil, você cresce forte e ninguém duvida da minha força. Não é apenas porque eu mantenho uma arma que a maioria das pessoas não conseguiriam levantar, é que eu não desisto quando defino um objetivo. Eu sei que ninguém vai me ajudar a alcançá-lo. Estou sozinho. Eu cresci muito confortavelmente dessa maneira, então quando você me vê através de um campo de batalha vindo em sua direção, precisa se perguntar, você está preparado para ficar no meu caminho?